Olá meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Gente, hoje nós vamos estudar ciências, vamos realizar revisão da unidade 2 que nós estudamos. No capítulo 1 nós estudamos os animais vertebrados e no capítulo 2 nós estudamos os animais invertebrados. Fazendo uma breve recapitulação, o que são mesmo os animais vertebrados? Os animais vertebrados são os animais que possuem, ou seja, são os animais que têm coluna vertebral. E o que são os animais invertebrados? Ao oposto dos animais vertebrados, os animais invertebrados não possuem a coluna vertebral. Acompanhe aí a leitura por gentileza. Você já reparou quantos animais diferentes existem em nosso planeta? Gente, nós temos uma grande diversidade de animais. Eles possuem diversas diferenças, como por exemplo, a forma com que eles se locomovem, ou seja, a forma com que eles se movem, aonde eles vivem, tem animais que nós vimos que moram, que vivem na água, que são os animais aquáticos, e tem os animais que vivem na terra, que são os animais terrestres. Também há diferenças nos animais da cobertura corporal. Todas essas características, os animais possuem diferenciações. Há animais pequenos, grandes, os que vivem na água, outros cavando túneis na terra, alguns coloridos, outros nem tanto. Mas existe uma classificação geral desses animais. Então, esses animais, embora haja uma grande diversidade, embora eles sejam diferentes, há uma classificação que separa os animais em dois grupos, dos grupos vertebrados e dos invertebrados. Os animais vertebrados representam o grupo dos animais que possuem a coluna vertebral, formada de ossos ou cartilagens, que o ajudam a sustentar o corpo, protegem o encéfalo e a medula nervosa. Então, os animais vertebrados são os animais que possuem a coluna vertebral, ou seja, são os animais que possuem apoio para toda a sua estrutura corporal. Gente, o encéfalo é o tronco que segura o cérebro, é o tronco cerebral, tá certo? Vimos que existem cinco grupos que caracterizam os animais vertebrados. O grande grupo dos vertebrados é dividido em cinco subgrupos. Primeiro, temos os mamíferos. Os mamíferos têm como característica principal o fato de possuírem glândulas mamárias. Isso faz com que as fêmeas possam produzir leite e amamentar seus filhotes. Então, os mamíferos, gente, possuem essa característica. As fêmeas produzem leite dentro, lá no corpo delas. Elas produzem leite e os seus filhotes e vão se alimentar com esse leite da fêmea, tá? Ela possui glândulas mamárias, que tendo essas glândulas mamárias, ela vai fazer a produção de leite no próprio corpo dela. Assim sendo, ela vai alimentar os seus próprios filhotes. A baleia é um animal que, apesar de viver na água, é um mamífero. Vocês sabiam que a baleia também é um mamífero? Ela está classificada no grupo dos animais vertebrados, como mamíferos. As aves é outro subgrupo dos animais vertebrados. Possui o corpo coberto de pelos e um bico, fazendo com que tenham características bem distintas dos demais subgrupos. Muitas espécies conseguem voar, alcançando velocidade e distância impressionante. Então, as características das aves são, elas possuem pelos e bicos. Sabemos que existem as aves que voam, a forma de locomoção. Algumas voam e algumas não voam, né? Quais são as aves que voam, gente? Os pássaros, o que mais? Os pombos e também existem os animais que não voam, como, por exemplo, que são aves e que não voam, como a galinha, o avestruz. Muitas espécies conseguem voar, alcançando velocidade e distância impressionante. Como, por exemplo, como exemplos de aves que voam, temos as cegonhas e as pombas. A galinha e o avestruz são exemplos de aves que não voam. Então, no grupo das aves, existem essas distinções. Elas são animais que possuem penas e bicos, mas a forma de locomoção delas será diferente de uma das outras. Algumas vão voar e outras não. Temos também os peixes. São animais essencialmente aquáticos e podem ter esqueleto ósseo ou cartilaginoso. Então, os peixes são animais obrigatoriamente aquáticos. Os peixes vivem na água. A cartilagem tem a mesma função dos ossos, mas tem mais flexibilidade. Então, a cartilagem, a cobertura corporal dos peixes, tem uma maior flexibilidade para que eles possam se locomover na água. O tubarão é um exemplo desse grupo. Então, o tubarão, gente, ele está no grupo dos peixes, lá nos animais vertebrados. Os répteis são animais que rastejam. Nós sabemos que tem alguns animais que rastejam. Quais são os animais que vocês conhecem que rastejam? Temos as cobras, o jacaré, a tartaruga. Alguns deles são bem perigosos, como os jacarés e as cobras. E temos os anfíbios. Viver inicialmente na água e depois em terra firme é a principal característica dos anfíbios. Lembram que nós estudamos que os sapos, eles são animais ovíparos, ou seja, eles se reproduzem por meio dos ovos. Os sapos, eles, a fêmea coloca lá os ovinhos dentro da onde? Na terra ou na água? Na água, ela coloca os seus ovos e com o passar do tempo que eles nascem, eles vão viver até a fase adulta deles na água. Quando eles já estão mais crescidinhos, eles deixam de viver no ambiente aquático para viver no ambiente terrestre, na terra. Outra característica dos anfíbios é o fato de sofrerem transformações ao longo da vida. Processo é chamado de metamorfose. Então, os sapos e as salamandras são representantes desse grupo. Eles passam por metamorfose. Observem aí essa figura, essa imagem que tem aí. Primeiro, a fêmea vai lá e coloca os ovinhos. Com o passar do tempo, eles vão se transformando. Eles vão passando por uma metamorfose. Essa metamorfose permite que eles deixem o ambiente aquático para viverem no ambiente terrestre. Se eles estiverem ainda pequenininhos, se eles não tiverem terminado o processo deles de transformação e colocarem eles, tirarem eles do ambiente aquático para colocar no ambiente terrestre, eles não irão sobreviver. Porque ao nascer, até a fase adulta, o local que eles vivem é na água. Posteriormente, eles vão para a terra. Certo? E estudamos também os animais invertebrados. Os animais invertebrados são animais que não possuem esqueleto, como forma de sustentação do corpo. Então, os animais invertebrados, diferente dos animais invertebrados, eles não vão possuir a coluna vertebral. Ou seja, eles não vão possuir esqueleto. Existem milhões de espécies, como a formiga, a aranha, camarão, minhoca, lesma, a água-viva, o polvo, o caracol, a estrela do mar e o ouriço do mar. São animais considerados animais invertebrados. Eles não necessitam de ter sustentação do corpo deles. Aí, nessa imagem, tem alguns desses animais. Esses animais que tem aí, são alguns animais invertebrados. Ou seja, animais que não possuem esqueleto. Tá certo? Gente, então essa foi a revisão da unidade 2 do livro de vocês. Do capítulo 1, capítulo 2. Nós, então, estamos encerrando o livro do primeiro bimestre. Tá? Estudamos no capítulo 1 os animais invertebrados. E no capítulo 2 os animais invertebrados. Vai aí a atividadezinha de casa pra vocês, pra que vocês respondam com base nesses dois assuntos, tá certo? Tanto no dos animais invertebrados, como dos animais invertebrados. Tá? Um beijo e até a próxima aula.